Vai falar, cara. Não, vai por errado. Não, vai por errado, rapaziada. Pode falar? Pode. Então, rapaziada, aqui quem tá falando é o PK. O bagulho é o seguinte. Mano, todo mundo tem uma vida por trás dessa rebatalha, tá ligado? A gente passa tudo que uma pessoa normal passa. Nós somos pessoas normais igual todo mundo que tá aí, mano, assistindo a gente. Então, não adianta falar que o MC mandou mal pra caralho, ou não sei o que, ficar menosprezando o cara. Evitar comparação, rapaziada. Vamos evitar umas comparação que não tem nada a ver, sem nexo, tá ligado? Pô, eu vejo várias pessoas criticando vários MCs que... Como? A gente não sabe se tá passando problema em casa, mano. O que que aconteceu pra ele chegar ali, às vezes tá com fome, tá com sede, tá ligado? Mas vai lá pra abri a cabeça, pô, abri a mente. Não, o papo é reto. Dorbê aqui tá de matização. Minha vida não é só o começo estúdio. Não fica me mandando mensagem, cara. Não, toma aí, não. O bagulho é sério. Se ligou, rapaziada. Então, ao invés de criticar, rapaziada, vamos apoiar geral, mano. Se ligou, o papo é reto, rapaziada. O bagulho não é cinema e maravilha. A gente chegou lá, brotou a caixa de som, a gente faz uma mágica, aparece um microfone e é assim não, mano. Gaspar lhe dá uma vida. Pô, pra mim, chegado da minha casa até o tanque, mano, quando eu vou de ônibus, é quase 50 reais, mano, tá ligado? 50 reais de passagem pra ir do Rio de Janeiro até lá. Pô, rapaziada, pô, mas às vezes bater neurose, tá ligado? Não entender um bagulho. Às vezes a gente faz uns freestyles zoando e nego chega lá nos comentários e fala porra, vocês tão falando isso, rap não é isso. Pô, a gente sabe qual é, a gente tem a visão, mas a gente tá brincando com os nossos... Obrigado. Não, não, igual vocês fazem, igual vocês fazem, igual vocês fazem, igual vocês fazem com os amigos de vocês, na casa de vocês, no quarto, tá ligado? Faz jargueína, rapaziada. É, nós gasta. Sem fofoça. É isso, rapaziada. Vamos dar apoio pra rapaziada que eu preciso ao invés de criticar, valeu? Foca na ronda.